Fala galerinha ligada aqui no canal, vocês sabem que é só a Bárbara e eu tô aqui ó gente na VL Fitness e vou mandar aqui um treininho Oi bonita, oi gente, quem que é você se apresente? Sou Letícia, sou recepcionista da VL Fitness E o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar superior Isso aí, vou botar a Letícia pra treinar comigo hoje, tá? E a gente tá treinando assim mais por volta da tarde, às vezes da noite, horário que dá Então vou me mandar um treininho cabuloso pra vocês e vou gravar tudo aqui pro canal, tá bom? Então já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito E ative a notificação pra receber todos os vídeos, então bora pro vídeo Esse aí, gente, é treinado, não é muito, né? Gosto muito de exercício Mas tá leve, hein? Não, não E aí Você quer aprender o meu papio? Ah, você quer aprender? Ah Sei lá, ó Tá fazendo a série ali Aí você quer guardar o peso, né? Aham Vamos pra onde guardar Ué Deu muito certo Vou cortar nada Agora deu Era pra dar de primeira Você fez isso, pensou muito pra fazer isso? Não Aham Não Mas você nunca pensou nisso? Não É porque eu guardo o peso normal Mas tipo assim, tô revezando com ele ali, tá vendo? Entendi É mais fácil assim, ó É verdade E aí pra pegar, o que que eu faço, ó? Já pega de uma vez, né? Tchau Tchau Pensa aí demais aqui, ó No meu pé Tô doando lá no pé Tá doendo pra caralho Então tá alerta Você tá fazendo muita repetição Gente, você tá fazendo muita repetição Então Ela falou Ah, não aguento pegar mais Não aguento assim, ó 5 e já vou aumentar pra frente O próximo, hein? Tá Houve aqui Antes eu fazia exercício com 12 Mas eu fazia errado Então eu tive que diminuir o peso Pra fazer a execução certa Então bora O pé aqui, ó Mais 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 Eita 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 Gente, se vocês gostaram desse vídeo, tá? Já comenta aqui embaixo Então eu vou trazer mais vídeos femininos pra vocês Porque eu sei que tem muito treino masculino, né? E a gente deixa de ver muitos treinos femininos Então é importante também Então deixa o like, hein? Aumentar Ó, gostei de ver, menina Aí, ó A Letícia começando o treino essa semana E ela já tá com a mentalidade o quê? Posso aumentar Isso mesmo, gente A gente tem que fazer a progressão de cargos Senão a gente não consegue evoluir Gente, agora eu vou fazer com 10 Que eu achei que não gosta É, dá pra fazer um pouco mais de repetição Vamos embora Geralmente a gente pega o pau com pegada, né? Mas a gente tá fazendo o inverso Concentra bem aqui, ó Pra fechar a escápula Como se eu estivesse fechando aqui Isso Agora sim Faz um mês concentrado Acho que dá pra aumentar, hein? O próximo aumento Aumentar Já fez muita repetição No próximo 20 Foi pesado, tá? A Lema então fez Vai fazer 20 agora Agora Lê Muita Mais um, mais um, mais um Gostei de ver, verdade O que mais me cansa é o ombro Então assim, eu realmente tenho que pegar pesado no ombro E desenvolver melhor pra eu conseguir fazer os outros exercícios Agora a gente vai fazer remada com o triângulo Com essa pegada mais fechada Esse você já fez? Já Já fez todos, né? Já fez todos É porque você ficou muito sem parada, mas... Fez 3 anos 3 anos parada Mas antes você era ratinha de academia, né? Nossa, treinava até domingo Aí, ó Gosto de ver, mas agora você tá voltando à tinta, né? Domingo não Domingo não Não, mas eu concordo, tem que ter um dia de descanso Sim, sim Então beleza Amanhã vai treinar? Talvez Então bora, você comece Tá, então vamos lá Quando você pega nesse? Véi, não sei, vinte Deixa eu ver Você acha que vinte vai? Acho que vinte tá pesado, não Me dá Tenta Muita pesada Tenta, mas aí Vinte Muita pesada nove mais um, mais um dez onze bora, bora, bora onze vou levar mais dois, dois, dois ó vou lavar Vamos tentar ir no próximo fazer mais... Nem que seja mais sofrido aí. Vamos tentar ir até a fase. Agora a gente vai fazer aqui rosca na colia, tá? São três séries, tá? E trinta repetições. A Lê vai pegar aqui e vai tentar fazer trinta com esse peso. Bora, Lê. E aí, ó, fazendo certinho. Deixando bem aqui juntinho. Muito bem. Vai no começo que eu faço. Aí depois que eu cadê esse, ó. Mais um, mais um, bora. Foi vinte. Você acha que vai trinta? Sim. Bora. No começo eu não conseguia fazer nem dez direito. Quanto dá? Quanto dá? Quanto sim. Vamos lá. Bom, esse dói muito. Nossa, a gente sai queimando. Não é pior a gente fazer mais repetições? Muito pior. A gente faz muito mais. E o peso é pouco, né? Sim. E aí, mesmo assim, muita repetição dói. Mas nesse exercício, especificamente, a gente não tá preocupado com o peso, tá? A gente tá preocupado na repetição. E exercitar bem também o exercício, beleza? Gente, agora a gente vai pro penúltimo exercício, tá? Antes do abdominal. Elevação lateral drop, tá? A gente vai pegar aqui primeiro. Três, dois, um. Bora. Você começa. Meu Deus. Tá sempre eu. Três de vocês. No mínimo, dois, hein? É três demais. Tô. É. É o melhor pra você. Tô batendo um pouco, mas... Isso. Mais lateral. A gente vai colocar um pouco... Tô batendo um pouco... Àis vezes... A gente vai pegar um pouco de controle de qualidade... ...muito mais. Pra pose... ...dose... ...dose. Bora, bora, bora! Quanto? Tô nem contando mais! Sim, mas até falha! Acho que vai até cair o braço! Vai mais alto! No qual o mesmo que eu tava lá? Não vai mais... A RENTA A RENTA A RENTA ÉENAS A RENTA A RENTA ÉNAS Bira O dropzão está abuloso. Está abuloso. Está certinho, Edson? Com a sua mão, você está deixando assim. Mais reto. Mas minha mão tem que fazer isso. A mão de todo mundo, né? Porque a forma como seu peso está aqui, você não tem que fazer nada para segurar. Aqui você tem que fazer força para firmar. Você acaba trabalhando até mais a parte do cruz também, que é muito importante a pegada no exercício, entendeu? Gente, o último exercício aqui é desenvolvimento, tá? A gente vai usar a máquina. A Leia, você já usou essa máquina, Leia? Já, mas tem muito tempo. Muito tempo. Então bora, vamos relembrar aí. A Leia vai tirar o peso, porque ela está sendo muito pesada. A gente aumentou também o alquilo do banco para fazer a execução direitinho. Isso. E aí, gente, sabe o que é aquilo ali? César chegou. Liberação. Nossa senhora, não vou sofrer, hein? Mas esse aí vai ficar para um próximo vídeo. Vai fazer liberação comigo? Não. Não mesmo. Não. E aí, gente, o que é o que é o que é o que é? É. E aí, gente, o que é o que é? Gente, treino finalizado. E aí, o que você achou do treino? Que topo. Gostou? Você vai treinar comigo mais vezes? Vamos. Ó, galera, ela está se comprometendo, então cobrem ela, tá? Mais treinos com a Leia aí. Então, gente, pode cobrar. Puxa aí o final do vídeo. Não sei. Então, assim, chuva de likes, galera. Chuva de likes, galera. É isso aí, galera. Então, já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative aí o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.